A Orquestra Sinfônica da USP vai executar aqui no CDI um programa com duas obras raramente ouvidas pelo público. A primeira delas é a Wanderer Fantasie, que o Schubert escreveu para piano solo, como todos sabem, pianistas e amantes do piano. A execução terá a participação do pianista Amaral Vieira, José Carlos Amaral Vieira, que é um batalhador dessa obra e foi quem me apresentou, inclusive, essa orquestração do Liszt. Na segunda parte, a orquestra irá executar de Alexandre Levi a Sinfonia Em Mi Menor, obra raríssimamente executada no Brasil e que teve uma revisão crítica do maestro Roberto Duarte, uma revisão que foi editada pela Academia Brasileira de Música. Ela será executada, então, aqui no concerto da USP, no CD.